Se é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão Terramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te erguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caindo, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Em vão outra hora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te erguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Não é qualquer um que vai te ajudar Nem toda pessoa Nem toda pessoa vai te levantar Essa luta é um preparo pro combate Que você vai enfrentar Não desanime No processo você vai sentir sozinho E vai perguntar Será que Deus me vê É no silêncio que Ele prova a sua fé Quanto mais fraco forte você é Ele que abre a porta, Ele que fecha, Ele que decide Glória a Deus Eu quero que você agora diga pro seu irmão Eu creio no milagre de Deus Eu creio no milagre de Deus Eu sou o milagre do Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Glória a Deus